Oi Gurias, eu vou fazer esse vídeo bem curtinho, só para falar sobre combinação de cores. Como as vezes a gente tem a gama de cores, geralmente nos tecidos, vem assim, ó, vem essa partezinha aqui, ó. Essas são as três cores que estão aqui dentro, fora o branco, né? Então, aqui a gente tem o branco, o azul, esse aqui é um vinho e um rosa, tá? Então, essas cores combinam com essa estampa, não tem erro, mas as vezes um pouco de ousadia também fica legal. Eu vou pôr aqui para vocês verem, a combinação é assim, ó, é um cinza, e ele tem um cinza com um filetezinho branco, bem bacana. E ficou perfeito, ficou muito legal, muito, muito legal. Deixa eu mostrar para vocês a peça que eu fiz com essa mistura. Eu usei a estampa forte, que é a estampa com essa florzinha, que parece uma florzinha, né? E... com esse cinza. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Olha que graça que ficou. Deixa eu tirar aqui, peraí. Para não dar diferença. Ó. É um organizador de carro, para carro. É lixinho, mas organizador. Eu fiz a parte de trás toda em cinza, que foi o cinza que eu mostro ali. E a parte da frente, o bolsinho, eu fiz com essa estampa. O cinza não está na gama de cores. Ele não está na gama de cores. Mas, combinou perfeitamente bem. Então, às vezes, a gente precisa de um pouquinho de ousadia e usar uma cor que dê esse encontro, na verdade. A cor, ela se encontra com as cores. Fica bacana. Se eu fosse botar o branco, ficaria bonito. Mas, branco sujei muito. Aparece a sujeira muito rápido. O azul, eu até tentei pôr aqui, ó. Um... O porzinho, que está dentro da gama de cores. É o azul que eu tenho aqui. Olha só. Vê? Aqui, ó. Ó. É o mesmo. É um azul verdeado. Está vendo? Ó. É o mesmo. Mas, eu não gostei dessa combinação. Não me agradou. E eu tenho rosa e eu tenho cor de vinho. Mas, eu optei, e a cliente também optou, por esse centro. Então, era só essa pequena dica. Obrigada.